Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula semanal de ciências. Mas aí, deu tudo certo nas últimas atividades? Então, vamos continuar? Então, nós vamos pegar o nosso livro e vamos continuar a falar sobre misturas, continuando o nosso conteúdo. Então, vai ser misturas homogêneas e heterogêneas. São os tipos de mistura. E esse conteúdo fica lá na página 194 do nosso livro didático. Vamos lá? Tá? Pessoal, antes de começar lá no nosso livro, eu vou mostrar o material que eu trouxe para mostrar para vocês. Certo? Olha aqui. Eu trouxe dois copos com água. Olha aqui, eles dois. Eu vou tentar explicar. Esse é o primeiro copo com água aqui. Observe. Eu coloquei sal e dissolvi, não é? Misturei bastante com a colher e acabou esse sal se dissolvendo. Você consegue enxergar o sal aqui nessa água? Olha aí. Hã? Consegue enxergar o sal? Eu acho que não, né? Vou mostrar o outro copo com água. Olha aqui. Esse, já coloquei óleo no copo com água. Olha aí. A água tá aqui embaixo. Acredito que vocês estão conseguindo enxergar aí a fase. Olha aí. O óleo separado da água. A água embaixo. E o óleo, né? A camada de óleo por cima. Estão percebendo, não estão? Então, dá pra ver perfeitamente aqui essa separação, essa divisão entre o óleo e a água. Certo? Então, vamos lá. Por que eu trouxe essas duas misturas pra cá? Olha aí. Vocês já viram lá que na introdução da aula, nós vamos falar sobre tipos de misturas, não é? Isso aqui não é mistura? Então, vamos seguir no nosso livro pra gente entender melhor? Vamos lá. Na aula anterior, nós falamos sobre a identificação de substâncias puras. Vimos exemplos, né? Dessas substâncias. Nós falamos também de propriedades da matéria, não é? Nós falamos de ponto de fusão e ebulição. Então, agora, nós falaremos sobre as misturas homogêneas e heterogêneas. Vocês já ouviram essas palavras homogêneas e heterogêneas? Se não ouviram, então vocês estão ouvindo agora. Olhem só. Considere duas misturas. Considere duas misturas. Uma de areia, de água e areia, e a outra de água e sal. Eu até acabei de mostrar pra vocês, né? Uma mistura de água e sal. Muito bem. A outra minha não é com areia. Qual é a diferença entre elas? Bom, gente. Isso serve também pras minhas duas misturas que eu mostrei pra vocês. Qual é a diferença entre elas duas? Uma com água e sal e a outra com água e óleo. A resposta vai ser a mesma dessa do nosso livro, certo? Qual é a diferença entre água e areia e água e sal? Vocês conseguem perceber a diferença? Só de olhar já dá pra perceber, não é? Já dá pra perceber a diferença. Quando a mistura de água e areia é agitada, podemos ver grãos de areia espalhados na água. Logo em seguida, a areia se deposita no fundo. E é possível distinguir os componentes da mistura a olho nu. Nesse caso, temos uma mistura heterogênea. Então, estão lembrados aí da nomenclatura inicial? Mistura heterogênea. Então, no caso de uma mistura heterogênea, a gente consegue distinguir os componentes dela, não é? É o meu exemplo aqui. Água e óleo. Eu consigo ver tanto a água quanto o óleo. Porque eles estão separados. Dá pra perceber, né? Só de você olhar, você já vê que tem água e tem óleo. Nesse caso, aqui é uma mistura heterogênea. Quando você consegue ver os componentes. A olho nu. O granito e a mistura de óleo e água são outros exemplos de misturas heterogêneas. Nelas, é possível distinguir visualmente as diferentes substâncias presentes na mistura. E quanto a mistura de água e sal? Muito bem. Essa que eu já mostrei pra vocês, né? A mistura de água e sal. Se adicionarmos a um copo de água uma pitada de sal e mexermos o líquido, o sal se dissolve e teremos uma mistura em que não é possível distinguir os componentes a olho nu. Nem com o uso de lentes que ampliam a imagem. Então, nessa mistura, eu sei... Eita, gente, tô querendo quebrar, né? Eu sei que tem água e sal. Mas eu consigo visualizar a água e o sal aqui? Não, não é? Só consigo visualizar um único líquido. Não consigo separar as substâncias. Então, nela, nessa mistura, né? Em que não é possível distinguir os componentes a olho nu. Nem com o uso de lentes que ampliam a imagem. Elas recebem o nome de mistura homogênea. Também chamada de solução de água e sal. O soro fisiológico, por exemplo, é uma solução de água e sal. Que é o cloreto de sódio. Que contém 9 gramas de sal por litro. Ele é usado, por exemplo, em hospitais e, em alguns casos, de desidratação. Olhe na imagem a mistura heterogênea de areia e água. Dá pra ver perfeitamente a areia no fundo, né? Do recipiente. Vamos lá. Aqui, quando ele cita desidratação, o que seria desidratação, gente? A desidratação pode ser provocada por diarreias prolongadas. Pouca ingestão de líquidos, entre outros fatores. É muito perigosa, principalmente para crianças e idosos. Por isso, exige atendimento médico. Se a pessoa está desidratada, quer dizer que ela está com pouca água no organismo, certo? Olha aí o soro fisiológico que é usado em hospitais. Quem que nunca usou uma coisa dessa, né? Ele é um exemplo de mistura homogênea ou solução. Porque, mesmo sabendo que tem água e sal, nós não conseguimos enxergar nessa mistura. Muito bem. Soluto e solvente. Nas soluções, como os de água e sal, ou de água e açúcar, a gente também consegue dissolver o açúcar, não é? Há um soluto, que no caso vai ser o sal ou o açúcar, que é a substância que se dissolve. E um solvente, que é a água, que é a substância que dissolve o soluto. Então, gente, soluto é o que vai ser dissolvido. E solvente vai ser a água, né? Que vai dissolver o soluto. As soluções em que a água é o solvente são chamadas de soluções aquosas. Também há soluções gasosas, né? Como o ar não poluído. E soluções sólidas, como as ligas metálicas. Olha a caixinha de texto. O ouro puro é um metal considerado muito maleável. Por isso, na produção de joias, ele é endurecido. Geralmente pela mistura com prata e cobre, formando uma liga metálica. A quantidade de soluto, não é? De produto que vai ser dissolvido, não é? A quantidade em relação à quantidade de solvente, pode variar em uma mistura. Então, se adicionarmos uma quantidade muito grande de sal à água, chegaremos a um ponto em que o soluto não se dissolve mais. E se deposita no fundo do recipiente. Então, se a quantidade for demais, não é? A mistura passa, então, a ser heterogênea. Você pode fazer esse experimento em casa. Então, vamos lá. Essa água e sal aqui, eu consegui dissolver totalmente, porque não foi em excesso o sal, não é? Mas se eu pegar lá, colocar mais sal aqui dentro, e aí pode acontecer o quê? Essa água vai acabar sendo pouca, não é? Eu vou acrescentando, acrescentando, até que ela não vai aceitar mais. E o sal vai ficar depositado no fundo do copo, certo? Então, depende da quantidade, não é? E aí, se depositar, essa mistura vai deixar de ser homogênea e vai se tornar heterogênea, igual a mistura de água e óleo, que não se misturam, que ficam separados. E por que que eu vou chamar ela, aliás, e ela vai deixar de se chamar homogênea e vai passar a ser heterogênea. Gente, vocês conseguiram identificar a diferença entre essas duas nomenclaturas? Vocês conseguem classificar uma mistura como homogênea ou heterogênea? Deu pra perceber? Vamos lá. Na minha aqui, nas minhas misturas. Água e sal, água e óleo. Quem é heterogênea? Quem é homogênea? Consegue entender? Então, repetindo. Homogênea, eu não consigo visualizar os componentes, não é? A óleo e o nu. Então, o exemplo da água e sal, em quantidade suficiente pra dissolver. Homogênea, eu não consigo visualizar aqui o sal, porque ele tá dissolvido na água. Já no caso da água e óleo, eu posso classificar como heterogênea, mistura heterogênea. Por quê? Porque eu consigo visualizar tanto a camada de água, quanto a camada do óleo. Então, eles ficam separados, né? Então, visualmente, dá pra perceber que a mistura é heterogênea. Quanto ao soluto e o solvente, nos dois casos, qual é o solvente? A água. Porque a água é que vai dissolver as outras substâncias. E o que são os solutos? O sal, que eu acabei de dissolver, não é? Vai ser o sal. Gente, nós vimos também que as soluções em que a água é o solvente são chamadas de soluções aquosas, né? Essas misturas que eu acabei de mostrar pra vocês. Soluções aquosas. Mas também nós vimos que existem soluções gasosas e soluções sólidas, não é? Então, deu pra vocês entenderem, não deu? Vamos lá. Nós temos uma atividade pra responder ainda no nosso livro, na página 204. Vejam como é fácil essa atividade pra gente responder. Observe os itens abaixo no caderno. Identifique as misturas homogêneas e heterogêneas. Então, já sabem, né? Homogênea é quando eu não consigo visualizar os componentes dessa mistura. E heterogênea é quando eu consigo enxergar. Vou responder a letra A com vocês, de exemplo, e as outras vocês vão responder. Água e areia. Dá pra perceber a areia na água? Tá, não é? Muito bem. Dá, sim. Então, esse tipo de mistura será heterogêneo. Vocês vão escrever aí na frente, na letra A. Heterogênea. Certo? As outras, vocês lerão, é granito, água mineral não gasosa, água com sal totalmente dissolvido, petróleo boiando na água do mar depois de um vazamento do navio petroleiro, e ar atmosférico não poluído. Analisem cada situação, vejam, se conseguir visualizar os componentes, as fases, será heterogênea. Se não conseguir, será homogênea. Então, a atividade é somente essa, né? Então, na próxima semana, na próxima semana, a gente está aqui de volta para dar continuidade ao nosso trabalho. Tá bom? Então, tenham todos uma ótima semana, ótimos estudos e fiquem com Deus. Tchau!